E aí, gente? Hoje eu vim aqui falar sobre o filme Vizinhos 2, que até então eu achei que só tinha o 1 e eu tava olhando o Netflix e achei o 2, que é com a Chloe Mortez. Desde o começo do filme, assim, o 1 eu achei muito engraçado, muito engraçado. Eu acho que principalmente nos Estados Unidos faça mais sucesso, já que logo, né, que lá tem mais esse negócio de faculdade, ter a fraternidade, coisa e tal, o que aqui não tem tanto e acho que nem tem, na verdade. E lá é tudo, né, tudo é essa história de fraternidade, que sempre tem o presidente e tal, e tem aquele negócio de preconceito com os outros. E o filme se baseia na história que o Zac Efron, ele tá, assim, totalmente devastado na vida, porque todos os amigos dele arrumaram emprego, depois da faculdade e tal, e ele tem uma ficha, né, na polícia, por causa daquela festa, que os vizinhos denunciaram ele, então ele não consegue fazer nada, e as pessoas acham ele muito velho, com 20 e poucos anos. E é um sarro, assim, um filme comédia total. E o casal tá grávido de novo, e eles querem vender a casa, e eles estão em promessa. Então, eles estão tentando fazer o casal comprar pra eles se livrarem do lado da fraternidade. O que acontece é que a Chloe Mortez funda, ela inventa uma nova fraternidade de meninas que são meio indie, alternativas, tipo isso. Porque elas querem só fumar maconha, fazer festa, e esse tipo de coisa. E na fraternidade de meninas normais, né, no caso, no filme, elas não podem nem usar drogas, que é a Serena Gomes, a presidente, nem fazer festas, elas só podem ir nas festas machistas dos meninos. Então, a Chloe se revolta, e ela cria essa fraternidade. E elas conseguem alugar a casa do lado do casal. Então, eles morrem de medo, porque o casal que tá na promessa vai ver, e daí não vai mais querer comprar. Então, acontece uma série de fatores, tanto que o Zac Efron entra pra essa fraternidade pra ajudar as meninas, só que daí elas dão um golpe nele. Então, assim, é um filme muito engraçado. Ai, o tempo todo é muito engraçado, é demais o filme. E te faz rir demais, assim, e o Zac Efron, lindo, como sempre. E aquele casal, assim, muito comete, eles fazem cada coisa, assim, é muito engraçado. Realmente, assim, é um filme muito bom. Nem sei se é melhor do que o primeiro. E tem uma grande reviravolta no começo do filme, já que a pessoa fica... Ai, eu sabia! Então, quem gostou do primeiro vai adorar o segundo. Então, assistam aí!